E 2 milhões e 300 mil kits de intubação vão ser distribuídos ainda hoje pelo Ministério da Saúde. Os medicamentos foram doados por um conjunto de empresas que compraram os insumos. A carga chegou da China ontem à noite, em São Paulo. O voo da Itiope Airlines, trazendo da China o primeiro lote com 2 milhões e 300 mil medicamentos para intubação, chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 10 horas da noite. Nesta carga tão valiosa e importante para o tratamento dos brasileiros diagnosticados com Covid-19, estão sedativos, bloqueadores neuromusculares e analgésicos, itens básicos para realizar e manter pacientes intubados. Todos os estados e o Distrito Federal vão receber uma parcela desses medicamentos. Técnicos do Ministério da Saúde já estão aqui e vão trabalhar madrugada adentro para separar todos os medicamentos e enviá-los aos estados ainda nesta sexta-feira. O Ministério vai distribuir isso o mais rápido possível e, com base em experiências interiores, a expectativa é que em menos de 48 horas isso seja distribuído para todos os estados na ponta, a partir do recebimento desses medicamentos no nosso centro de distribuição. Os medicamentos são fruto de uma ação solidária contra a Covid-19. A Vale do Rio Doce comandou a iniciativa e uniu empresas como Petrobras, Ryzen e Itaú Unibanco para a compra de um total de 3,4 milhões de medicamentos que estão sendo doados ao Ministério da Saúde. A expectativa é que até o final deste mês, todos os insumos adquiridos sejam entregues. Segundo a Vale, a quantidade é suficiente para a gestão de 500 leitos no período de um mês e meio. Ao detalhar a distribuição desses kits aos estados, o Ministério da Saúde agradeceu a iniciativa e reforçou a importância da união entre o governo federal, estados, municípios e a iniciativa privada no enfrentamento à pandemia. A própria iniciativa privada, ela pode buscar insumos no exterior e trazer para o atendimento dessa situação de emergência sanitária. Então é uma obrigação de todos nós, que somos gestores públicos, do Ministério da Saúde, dos secretários estaduais de saúde, juntos, em uma ação conjunta, suprir o mercado nacional desses insumos.